Hoje nós vamos aprender uma benzedura para bucho virado, mas antes curta nosso canal e acione o sininho para ser avisado de quando enviarmos novos vídeos. Música Nessa benzedura você vai precisar de um pouco de azeite de oliva. Mole o dedo polegar no azeite e fazendo o sinal da cruz na testa da criança, benza comigo. Benditas sejam as três pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Benditas sejam as três pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Benditas sejam as pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora molhe a mão no azeite e passe na barriga da criança dizendo Com o poder do Santíssimo Sacramento do altar, que o ventre dê, fale o nome da criança, volte ao seu lugar. Com o poder do Santíssimo Sacramento do altar, que o ventre dê, fale o nome da criança, volte ao seu lugar. Junte os pezinhos da criança e com os dedos faça o sinal da cruz sobre eles dizendo Pega então as pernas da criança e leve em direção a barriga dela por três vezes. Faça essa benzedura por três dias seguidos antes do pôr do sol. Gostou? Então deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo!